Ah, gente, gente, esse negócio de fazer hora extra na gráfica pra poder pagar as contas é osso. Olha só, estou saindo tarde demais. Deixa eu ver o que horas são na rádio. Hora certa! Agora são exatamente dez e pouco. Nossa, gente, que hora precisa? Como está tarde? E eu vou pra casa ainda? E o pior, gente, que numa hora dessas, o ônibus demora a vir. E aqui é tão perigoso. Ah, mas vem um cidadão acular, graças a Deus. É bom que ele me faz companhia. Meu irmão, me diga uma coisa. Claro. Por acaso você viu polícia aqui pelas áreas? Bem, desde a hora que eu cheguei, não vi nenhuma viatura, não. Tem certeza? Absoluta. Então passa a carteira, é um assalto. Assalto? Isso mesmo. E passa a roupa também. A roupa? Sim, a roupa. Eu vou levar tudo. Mas, seu assaltante, eu estou no osso. Ah, já sei. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Gente, e agora? O que que Gilda vai pensar quando eu chegar em casa totalmente pelado no osso, no comando no bolso? Ah, gente, essa dúvida aqui me lasca. Gilda, quer dizer que o bicho velho disse que ia fazer hora extra até mais tarde, né? Foi. Ele disse que nem tem hora pra chegar. Estamos sozinhos aqui. Ah, então vamos ficar à vontade, né? Ah, vamos aproveitar, Chicão. Ah, gente. Ainda bem que eu achei essa folha de carrapateira pra poder proteger minhas partes íntimas. Gente, ainda bem que eu cheguei em casa. Não tem ninguém na rua. Que sorte. Ah, gente. Eu vou entrar pelos fundos, porque se eu entrar pela porta da frente, alguém pode me ver. Eu não quero que Gilda me veja assim, gente. Totalmente pelado. Gilda, eu acho melhor desligar o ar-condicionado. A gente pelada assim. Mas por que Chicão tá tão bom? É que esse frio está atrapalhando o meu desempenho. Você sabe, né? Ui! Ah, Chicão safado. Gilda, Gilda, Gilda! Chicão! O que é isso? Ui! Calma, seu Cornélio. Apesar do senhor tá vendo a gente igual como veio ao mundo, mas tem uma explicação. É, Cornélio. Mas não é nada do que você tá pensando, não. Sim, seu Cornélio. Mas o senhor tá pelado também, né? É, Cornélio. Mas o que significa isso? Você chegar em casa pelado desse jeito? Calma, Gilda. Calma, meu amor. Eu posso explicar por que eu estou pelado assim? Eu acho bom, viu, seu Cornélio? Gente, eu estava no ponto do ônibus voltando da gráfica, vindo pra casa, quando chegou um assaltante malvado, 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 que não vai para o céu. E levou minha carteira e também minha roupa toda. Seu Cornélio, eu não acredito. Será que foi o mesmo assaltante que passou aqui? Passou aqui? Como assim, Gilda e Chicão? Foi, Cornélio. Ele passou aqui, levou nossa carteira e nossa roupa também. Gente, é onde vamos parar com tanta violência? Como o Zé Volta está perigoso. Ele é um chifrudo apaixonado. Ele é um chifrudo apaixonado. Ele é um corno calado.